Voltei hoje com o penúltimo vídeo que eu tinha prometido para algumas pessoas que tinham me perguntado para falar sobre lugares onde estudar, perto ou longe da badalação e lugares para conhecer em Malta. Então gente, voltei hoje assim. Vocês sabem que eu quebrei o meu suporte para celular. E aí eu não estou tendo mais assim aquele suporte para filmar. E o que eu estou fazendo, eu estou usando a janela, inclusive esta iluminação, como é que fala? Natural, tá vendo da janela, porque eu estou apoiando o meu celular na janela. E diferente da outra vez que eu gravei apoiando aqui do lado da minha cama, que eu ficava com a mão em cima, eu agora resolvi sentar na cadeira, né? Que aí fica melhor, né? Eu fico evitando de botar a mão assim toda hora na câmera. Então vamos para o que interessa. Me perguntaram sobre o lugar onde estudar em Malta, porque, né, fica naquele negócio assim, mas Malta é muito pequeno e tem muitos jovens, vou ficar deslocado. Ou então, onde eu vou estudar que não fique muito perto da badalação, eu quero um lugar mais tranquilo e tal. Bom, onde eu estudei foi em Slima, fica perto de St. Julian's, como eu já falei várias vezes, e St. Julian's é o lugar do fervo, é o lugar onde tem vários bares, onde tem várias boates, onde tem lugares de strippers, é assim que fala? Strippers. E aí, fique longe de St. Julian's se você... longe não tem como, porque Malta é tudo perto, mas fique longe de St. Julian's se você quer um lugar mais calmo para estudar. E aí, Slima é uma boa opção, foi onde eu fiquei. Agora, se você me perguntar várias cidades, né, porque St. Julian's é uma cidade, Slima é outra cidade. Se você me perguntar outras cidades que fiquem longe de St. Julian's, onde tem boas escolas, eu não sei, gente, eu não sou... eu não sou advisor, eu não sei, eu não conheço todas as escolas de Slima, de Malta. Eu conheci uma escola em Slima, perto do Dayzine, que foi onde eu fiquei, né, no hotel ou residência. Em língua, eu acho. No caminho para St. Julian's, eu lembro de ter visto outras, eu não vou lembrar os nomes. E eu estudei na IELS, na Laos, que realmente fica um pouquinho longe da badalação, o lugar é mais tranquilo, a Slima é muito mais tranquilo que St. Julian's. E é perto, né, de fácil acesso, dá para ir para St. Julian's se você quiser ir para a noitada, quiser um barzinho, show de bola. E é isso, tá? Então, assim, se vocês quiserem mais informações, aí vocês têm que pesquisar, entrar na internet, ver com agências, se for o caso, tá? Porque, assim, essas informações muito específicas eu não sei dizer. Agora, vamos lá, lugares que a gente deve conhecer em Malta. Eu confesso que eu não lembro mais todos, assim, de cabeça, porque, né, eu voltei, eu fiquei lá de 29 de janeiro até 20... Desculpa, 29 de dezembro até 27 de janeiro. Então, faz um tempo, né, considerando que hoje é dia 10 de novembro. Há alguns meses que eu voltei, eu estou aqui com a camisa, que eu já mostrei em algum vídeo para vocês, eu vou dar uma olhada nesses nomes aqui para lembrar, tá? Para dizer para vocês o que vocês devem visitar. O primeiro tópico é valeta. Visitem valeta. É só pegar a ferry que fica ali na praia, na orla de Slima? Por favor, valeta é maravilhoso. Andem valeta inteiro, valeta é maravilhoso. O que que tem em valeta? Nada, mas ela é linda, é vista, tudo em Malta é lindo. Então, valeta é a capital de Malta, tá? Para quem não sabe. E é um lugar lindo. Tem um ônibus freando bem fortemente aqui. É um lugar lindo, assim. Lindo? Vá. Mars' Lock, que é o segundo nome da lista. Mars' Lock é o lugar onde tem a feinha todo domingo. Então, eu recomendo ir aos domingos para vocês poderem, né, ver a feira, comprar alguma coisa. Lá foi onde eu comprei o meu suporte de celular que bota na cama, sabe? Que aí você deixa o celular apoiado e enquanto a cabecinha é deitada no travesseiro, não precisa ficar segurando o celular. Eu comprei isso lá, comprei uma meia muito gostosa e quentinha por R$2,50. O que mais? Lá tem uma variedade de restaurantes na aula maravilhosa. Você pode escolher onde você quiser comer, lugar mais acessível, lugar mais caro. Fiquem à vontade, tá? O que o bolso de vocês permitirem. Mars' Lock é lindo demais. Aqueles barquinhos... É a ilha de pescadores, né? Aqueles barquinhos, tudo mara. Vá, vá em Mars' Lock. A segunda é a Sandilion, que eu estava aqui falando agora. Sandilion é assim que eles escrevem, ou Sandilions. É o lugar da badalação, dos bares e tudo mais. É o fervo. Vá também, conheça a noite. É legal. Ah, mas eu não gosto muito de balada. Nem eu, gente. Hoje eu tenho 28. Lá em janeiro eu tinha 27. Já tinha passado um pouco da época de balada, mas é tão gostoso e tão legal. E você interage com as pessoas da sua escola, você conhece pessoas novas. É muito bom. Vá. Budiba. Esse eu tenho que lembrar o que eu fiz. Eu vou ter que botar fotos aqui. Pra tentar botar fotos aqui quando eu estiver editando, pra mostrar pra vocês os lugares e tal. O que eu fiz em Budiba. Confesso que eu dei um Google aqui, porque eu já não lembrava mais o que eu tinha feito em Budiba. Mas Budiba é onde fica o aquário de Malta. E quando a gente foi, tem a cortina atrapalhou. Quando a gente foi pra Budiba, foi assim, no final da tarde. Aí a gente chegou lá querendo ir no Café del Mar. Só que a gente não sabia que no inverno fechava. Então estava fechado. Viagem perdida. Mas no verão vocês podem conhecer o Café del Mar. E vocês podem conhecer o aquário de Malta. Inclusive eu não fui ao aquário, porque parecia muito pequeno e parecia não ter graça. Mas vão ao aquário, deve ser legal. E lá é bem bonitinho sim. Bem fofinho. Mar. Pra todo lado é mar. Mas você fala, meu Deus, é tudo lindo. O que fizemos em Melieja? Esse aqui, ó. Melieja é onde tem a Red Tower. Não tem nada além da Red Tower. E a Red Tower não é nada além de uma Red Tower. Você entra, é uma torre pequena, baixa, larga. E aí você paga 2 euros pra poder entrar. Quando você entra, sobe umas escadas. Tem uma história lá dentro, interessante e tal. Aí você sobe lá pro topo da torre. Um vento, não sei se é assim toda época do ano. Mas quando eu fui em janeiro, um vento desgraçado. Mas muito bom, porque eu amava aquele vento. E é isso. Aí você vê toda a região ali em volta, assim, do alto. Legal. Você entra por 2 euros e fala, Putz, eu paguei 2 euros pra fazer nada. Mas vai, gente. A experiência tudo conta. 2 euros também não vai deixar ninguém mais para o ninguém mais rico. Slima foi onde eu morei. Onde era o Dayzine. Onde era a Ayles, a escola onde eu estudei. É um lugar bem mais tranquilo. Mas onde tem a Ferry, que você vai pra Valeta. E Slima tem mais o que? Nada. Mas é Slima. E é lindo também. Então todos os lugares, basicamente, são lindos. Visitem. É Indina. Indina é a cidade silenciosa. The Silent City. Lá... Você vai entrar pelas ruelas, assim, que não são ruas. São vielas. Sabe? Eu me senti na gravação de O Clone. Nunca nem fui na gravação de O Clone. Mas eu digo a novela, né? Eu me senti no Clone, naquelas ruas, assim, estreitas. Porque não são ruas. São realmente vielas. Porque não é asfalto que tem no chão. São pisos. Não posso nem dizer pisos. Mas é um calçamento diferente. E aí é muito lindo, tá? Eu recomendo ir pra Indina. A Indina é maravilhosa. Eu juro que eu vou tentar procurar as fotos desses lugares que eu visitei. Pra botar aqui, enquanto eu falo. Enquanto não, porque eu não sei fazer esse tipo de edição. Mas eu boto aqui na tela pra vocês verem rapidamente. E é isso. Ou mais um ônibus passando. Porque a gente tem disso. Ainda tá gravando aqui com a janela. Aberta, no caso. Então os ônibus vão passar. Os carros vão passar. As motos vão passar. Mas eu acabei de falar tudo que eu tinha pra falar. Eu volto no último vídeo. Aí sim, o último vídeo que eu fiquei devendo. De falar sobre o frio. Roupas que vocês devem levar pra Malta, tá bom? Tchauzinho. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.